A empresa São José, que realiza o transporte público em Franca, entrou com uma ação na justiça contra a Prefeitura, alegando prejuízo financeiro por conta da pandemia e aí quer dinheiro. Vamos falar então com o Fernando Lima, com a macro região integrada em tempo real. Fernando, na verdade, então, quanto que a empresa São José quer da Prefeitura? Mais de 14 milhões de reais, André. É este o valor que a empresa São José quer, mas agora através de uma ação na justiça para pagar os prejuízos que ela teve durante a pandemia. Olha, a empresa, André, ela alega desequilíbrio econômico causado pela pandemia da Covid-19. Na ação, a São José alega também que o contrato prevê que a Prefeitura, ela é a responsável pelo equilíbrio econômico financeiro. Por isso, ela pede essa indenização pelos prejuízos, já que, segundo eles, a Prefeitura não estaria cumprindo com a parte dela no contrato. Nós já mostramos aqui no Jornal da Clube que, desde o ano passado, já foram oito pedidos de auxílio financeiro da São José para a Prefeitura. Todos eles foram negados na Câmara Municipal também. Entre as alegações, a São José afirma que o número de passageiros diminuiu 80% desde o início da pandemia e que não houve reajuste no preço da passagem nos últimos anos. Atualmente, os francanos pagam R$ 4,10 no cartão e R$ 4,30 no dinheiro. O assunto, claro, já gerou muita polêmica aqui na cidade, assim como das outras vezes, viu, André? É com você. E não é para menos, né, Fernando? A quantia é altíssima, R$ 14 milhões da empresa São José, que é da Prefeitura. O que a Prefeitura e a própria empresa dizem sobre isso, Fernando? Olha, André, a Prefeitura de Franca afirmou que ainda não foi informada oficialmente a respeito deste processo e que, assim que isso acontecer, eles vão enviar uma nota oficial para a imprensa. Já a empresa São José afirmou que entrou com essa ação judicial para preservar os direitos dela e disse ainda que teve que se socorrer no mercado financeiro para manter os ônibus em circulação e não prejudicar a população de Franca. O que a gente não ouve, André, é falar sobre aumentar a qualidade do serviço que é prestado, viu? Esse a gente não ouve de jeito nenhum, André, com você. E isso que é ruim, né? Claro que a gente vai seguir acompanhando qualquer decisão da Justiça com relação a esse pedido de dinheiro. A gente vai informando aqui. Obrigado, Fernando.